Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós. Oração preparatória. Deus e Senhor meu, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, creio firmemente que estou em vossa soberana presença agora. Quando pretendo consagrar a São José esta novena, no seu terceiro dia. Amo-vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Adoro-vos com todo o acatamento de que sou capaz. Arrependo-me dos muitos pecados que cometi contra a vossa divina majestade. Quisera nesta novena aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso patriarca São José e alcançar por sua intercessão as graças de que tanto necessito. Mas quem sou eu, Senhor, para atrever-me a comparecer em vossa adorável presença? Conheço a deficiência dos meus méritos e a multidão dos meus pecados, pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações. Mas o que eu não mereço, merece-o o Pai Nutrício de Jesus. O que eu não posso, pode Ele. Venho, portanto, com toda a confiança, implorar a divina clemência, não fiado em minha fraqueza, senão no poder e valimento de São José. Virgem Imaculada, esposa castíssima de São José, assisti-me nestes momentos que dedico ao culto do vosso gloriosíssimo esposo. E como sem o vosso auxílio, poderia eu honrar dignamente um varão justo a quem vós dedicastes trinta anos de vossa vida? Nem sei, nem posso honrá-lo como ele merece. Por isso venho a vós, para que repareis o que a mim me falta e façais por ele o que eu não sei. Ajudai-me, Senhor, em minhas orações, para que sejam favoravelmente despachadas pela intercessão e valimento do vosso santo Esposo. Amém. Ó meu São José querido, bem que ele iria oferecer-vos esta novena todo o fervor e reverência. E como não se a consagro a vós, que merecestes o respeito e favor de Jesus e de Maria, dedicados a vosso serviço, desejo obsequiar-vos dignamente, porque desejo ardentemente conseguir por vossa intercessão a minha salvação eterna e também as graças particulares que nesta novena venho pedir-vos e desejo alcançar. Não atendais, pois, às minhas faltas, senão a vossa grande misericórdia e ao muito amor que me professais. Ó meu Pai protetor, em vós ponho minha confiança, não sereis jamais confundido. Meditação para o terceiro dia. Que pena tão amarga sentiríeis em vosso coração, José Gloriosíssimo, quando em vossa humildade julgasteis dever separar-vos de vossa esposa Maria, separar-vos de Maria, que amáveis tanto e que correspondia a vosso amor com amor mais puro, sincero e ardente do que o do mais abrazado será fim. Compadeço-me de vós por aqueles momentos terríveis e por essa amarga aprovação que o Senhor vos permitiu. Mas não temais, José Santíssimo, não vos separareis da Mãe de Deus. É vontade de Deus que fiqueis ao lado dela. Maria vos pertence. É vossa porque é vossa esposa e porque vos ama. E se Deus fez nela as maravilhas do seu infinito poder, o infinito amor não foi para a vula tirar, senão para que vós sejais a testemunha dessas maravilhas. É o jardim de Deus e o paraíso onde tem o seu recreio, o Filho de Deus. Mas vós sois o guarda desse jardim, o depositário desse imenso tesouro. Aceitai, meu São José, sinceros parabéns pela parte ativa que vos concede. Deus no mistério da encarnação e pela sujeição de Deus homem e de sua Santíssima Mãe às vossas ordens. Por essa grande alegria e também pela tristeza que a precedeu, suplico-vos, meu Pai querido, me alcanceis de Deus, o conhecimento de minha religião e a graça de conservar uma fé tão viva em todos os seus mistérios, que esteja pronto a morrer antes que duvidar de nenhum deles. alcançai-me outro sim a graça que nesta novena pretendo conseguir se for para a maior glória de Deus e bem da minha alma. Peçamos neste momento no silêncio do nosso coração com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas fraquezas, peçamos a São José aquela graça tão urgente e necessária que nós esperamos alcançar de Deus por sua intercessão. lembremos também de rezar hoje por todas as vítimas destas tragédias pelo mundo afora. parece que não há um lugar no mundo que não esteja sendo açoitado por neve, por calor extremo, por incêndios, terremotos, deslizamentos. quantas pessoas neste exato momento estão perdendo o pouco que conseguiram juntar durante toda uma vida. Rezemos por aqueles que estão chorando os seus mortos que estão buscando os desaparecidos. Nas nossas orações nunca nos esqueçamos de pedir por aqueles que talvez estejam mais necessitados do que nós. Isto é uma grande obra de caridade. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Lembrai-vos ó puríssimo esposo de Maria Virgem ó meu doce protetor e pai São José que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho a vossa presença a vós fervorosamente me recomendo ó não destrezeis as minhas súplicas ó pai putativo do Redentor mas dignai-vos acolhê-la piedosamente e por caridade atendê-las assim seja. José filho de Davi não temais receber Maria vossa esposa santíssima em vossa companhia porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é por obra do Espírito Santo. Rogai por nós glorioso patriarca São José para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos ó Deus que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima concedem-nos que aquele mesmo que na terra nós veneramos como nosso protetor mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém glorioso patriarca São José rogai por nós que o Senhor nos abençoe e nos guarde nos livre de todo mal e nos conduza a vida eterna amém e que pela intercessão do glorioso patriarca São José desça sobre cada um de nós sobre as nossas intenções sobre as nossas famílias sobre os mais necessitados a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e essa bênção permaneça sempre conosco amém viva Cristo Rei Ave Maria Puríssima sem pecado concebida Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto